Música Dois dias após ter sido presa na operação Vertex, a ex-primeira-dama do Amazonas, Nejmi Aziz, foi liberada pela justiça. Amanhã, o ex-governador e atual senador Omar Aziz prestará depoimento na superintendência da Polícia Federal. A repórter Mariana Rocha traz todos os detalhes. É isso mesmo, o depoimento deve acontecer na sede da Polícia Federal do Amazonas, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O líder da bancada federal do Amazonas, senador Omar Aziz, foi um dos alvos da operação Vertex, que investiga crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa do senador informou que o horário desse depoimento ainda será confirmado. A esposa do senador e ex-primeira-dama, Nejmi Aziz, que havia sido presa na última sexta-feira, também durante a operação Vertex, teve o habeas corpus concedido pela justiça neste domingo. Na ação, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso informou que a prisão de Nejmi não é imprescindível para a realização das investigações. A defesa da ex-primeira-dama informou que ela foi para casa e que não teve nenhum tipo de privilégio na unidade prisional onde estava o centro de detenção provisória masculino, na BR-174. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E a nossa equipe entrou em contato com os advogados de Murad, Amir e Mansur Aziz, que também foram presos nessa operação. A defesa declarou que fez pedidos de habeas corpus para os três irmãos do ex-governador Omar Aziz, mas ainda não recebeu parecer favorável. O pedido segue em análise no judiciário. E bandidos assaltam um comércio no bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. As imagens mostram os criminosos que invadem a loja de conveniência e abordam clientes e funcionários do estabelecimento. Entre as vítimas do assalto estava uma criança. Depois do roubo, os assaltantes fogem com todo o dinheiro do caixa. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia prendeu Márcia Cristina Batista, de 45 anos, conhecida como loira do crime. A mulher escondia drogas no apartamento em que morava no conjunto Elisa Miranda, no Distrito Industrial. O material ilícito foi descoberto após denúncias anônimas. É a segunda vez que Márcia é presa pelo tráfico de drogas. E na zona sul de Manaus, três homens não identificados anunciaram o assalto a uma loja de açaí, na rua Getúlio Vargas. Um dos clientes, que seria agente federal, reagiu e atirou contra os suspeitos. Na troca de tiros, um dos bandidos morreu. Um segundo ficou ferido e foi socorrido pela equipe do SAMU. Já o terceiro suspeito foi preso pela equipe da Polícia Militar e permanece à disposição da Justiça. A nova prestadora de serviços de enfermagem e gestão de saúde do Amazonas, a CGEAM, divulgou nota hoje cedo de contesta à afirmação da presidência do Conselho Regional de Enfermagem. Sandro André disse em entrevista à TV em Tempo na semana passada que a CGEAM só contratou profissionais em início de carreira e com pouca qualificação para atender unidades de saúde. Os detalhes sobre a resposta quem traz é a repórter Gabriela Moreno. A nota informou que no primeiro dia de prestação de serviços, na madrugada de sexta-feira, todos os postos de atendimento estavam ocupados, mas que os profissionais atendem às exigências no edital. Informou ainda que foram registrados diversos boletins de ocorrência contra a empresa anterior, a Copenuri, por falta de cuidados com a ética e com os pacientes. A nota também reclama da parcialidade do Conselho, que cobrou uma melhor prestação de serviços no primeiro dia, sem se preocupar com a real situação encontrada pelos servidores da CGEAM ao receberem o plantão dos enfermeiros da Copenuri. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabi. No próximo bloco a gente fala de coisa boa. O Manaus Futebol Clube se prepara para enfrentar o Jacu e Pense na Bahia e disputa a vaga na final da Série D. É daqui a pouquinho, depois do intervalo, agora são 18 horas e 36 minutos.